Quando o Senhor Jesus me chamar Qual é a coisa que eu irei te levar? Não irei te levar nada Somente levarei Eu tenho a minha amiga, nome dele é bela Estou a desconfiar que tão lhe persegui Fui falar com o pastor e falei libertar Pastor e me disse, em nome de Jesus, em nome de Jesus Põe a mão na cabeça da tua amiga Põe a mão na cabeça da tua amiga Põe a mão na cabeça da tua amiga Manifesta, manifesta, manifesta E tuw no Véia Manifesta, manifesta, manifesta Manifesta, manifesta E no Véia Sai, a inveja A pobreza Sai, a beb oat Sai, a crise Sai, a prostituição Em nome de Jesus E o nome desse sun, sai… Quem sabe que não, 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 não ladra Quem sabe que não, não… Quem sabe que não… Eu tenho a minha amiga, o nome dele é bela Estou a desconfiar que tão lhe persegui Fui falar com o pastor e fale libertar Pastor e ministro, em nome de Jesus, em nome de Jesus Põe a mão na cabeça da tua amiga 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 Manifesta, 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 manifesta Oh, em nome de Jesus Manifesta, 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 manifesta Em nome de Jesus Caria, a inveja, a pobreza, a bebedeira, a crise, a prostituição Em nome de Jesus Sai, 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 sai Sai, 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 sai Quando o Senhor Jesus me chamar Qual é a coisa que eu irei de levar? Não irei de levar nada Somente levarei a minha alma Põe a mão na cabeça da tua amiga Põe a mão na cabeça da tua amiga Põe a mão na cabeça da tua amiga Manifesta, 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 manifesta Manifesta, manifesta, manifesta Manifesta, manifesta Em nome de Jesus Sai, 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 sai